Alguns historiadores defendem que os portugueses já sabiam da existência da América do Sul, o que explicaria o desvio da rota e a insistência do rei Dom João II e mover para o oeste a linha de Tordesilhas. Outros defendem que o objetivo da jornada era estabelecer relações comerciais na Índia e que o desvio se dava por necessidade de navegação, fazendo da descoberta algo acidental. Mas na lógica portuguesa, isso a gente vai encontrar já na carta de Perovaz de Caminha, não existe casualidade quando você acredita na providência. Então é um debate menor no sentido português de seu tempo, porque um português fiel à tradição católica, ele não está se preocupando se ele chegou sem querer ou por querer. Ele acredita que está ali por um motivo e esse motivo é missionário. E isso, esses elementos, nós já encontramos na certidão de batismo, como muitas vezes é colocado assim na carta de Perovaz de Caminha. Como é que vocês acham que, de repente, um povo que na Idade Média lutou por oito séculos contra o inimigo islâmico vai do nada se transformar num mercador? Só quero realizar comércio. Não faz o menor sentido. Essa história, assim como ela é contada, de que o português sai só para encontrar especiarias e para ter um melhor acesso a rotas comerciais, isso não se justifica de modo algum. É um desconhecimento completo de quem que era Portugal, de o que era o mundo medieval. O mundo medieval é um mundo de grandes guerreiros. Você não se lança num pequeno barco, através de um oceano que você não conhece, para encontrar um pau-brasa vermelhinho. Não é isso. É para encontrar a terra prometida. É para encontrar a terra abençoada. Isso é um fator motivador dos grandes descobrimentos, até mesmo hoje, do espaço. Ah, eu estou indo para o espaço para descobrir que em tal lua de tal não sei o que vai ter um ferrozinho. Você está indo para o espaço para descobrir vida. Vida além da sua própria vida própria. É isso que motiva. Não é coisas pequenas. Então, é entender isso. É entender o gabo. Bota um monte de molecado num barco e lança eles. Para quê? Porque eu quero que ele pegue uma pedra lá do outro lado do oceano. É isso? Não. Eu quero que ele encontre o paraíso. É isso que era um fator motivador. Então, era a base da vontade. Era o elã do negócio. Então, não era coisa pequena. Não era uma coisa frívola como se constrói. O fato é que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram no Brasil. Era o ápice da expansão marítima portuguesa. Portugal não era mais a extremidade da terra e a história dos dois lugares nunca mais seria a mesma. O que? O que? O que?